O regime norte-coreano de Kim Jong-un disparou nesta sexta-feira três mísseis balísticos de curto alcance. Um porta-voz do comando dos Estados Unidos no Pacífico informou que nenhum dos mísseis constituía uma ameaça nem para a América do Norte, nem para o território americano de Guam. O exército americano afirmou que o primeiro e o terceiro míssel falharam no ar. O comandante David Benham disse que o segundo míssel parece ter explodido quase imediatamente. Esta semana, a Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram exercícios militares anuais conjuntos em um contexto de alta tensão e de guerra retórica entre Washington e Pyongyang.